Boato de que esse aqui é o melhor jogo de anime no Roblox Então basicamente já estou aqui para poder fazer esse teste Como vocês estão vendo, basicamente temos alguns oponentes para a gente poder ficar atacando E conforme vai atacando, vamos ganhando mais poderes, né? Mais poderes não, mais XP Ó, conseguimos derrotar ele aqui Prontinho, vamos pegar essas moedinhas Prontinho E agora já completamos a nossa primeira missão Basicamente temos que derrotar todos esses Yellow Forces aqui Para que a gente possa passar de fase Aqui como vocês podem ver, eu tenho dois ninjas aqui comigo Ou seja, conforme mais a gente vai tendo, mais força a gente vai adquirindo também Esse aqui por enquanto é o meu time, né? Temos o Yanchu e também temos o Tenzu Ki E agora a gente vai poder derrotar esse aqui da Força Azul E perfeito, conseguimos derrotar E já que a gente conseguiu derrotar, rapaziada Agora abriu a nossa próxima oportunidade para o outro mundo Ou seja, para a gente poder liberar, precisamos comprar Desse planeta verde, a gente precisa vir para esse aqui Só que então, como a gente acabou de habilitar o planeta verde Então precisamos primeiro habilitar todos os nossos poderes aqui neste local Vamos bater um pouquinho nesses Yellow Fortes Só para ver se vai ter mais moedas E conseguimos cerca de 600 por enquanto Agora eu preciso coletar 5 campeões Então vamos abrir aqui, né? Vamos ver a nossa sorte Vamos abrir o... Hum, vamos ver o que vai vir Ô, louco! Nível 4 já melhorou E tem 5% de chance de vir ele E a gente já conseguiu de primeira Um já foi, vamos ver Beleza, até a gente já tem isso aqui Vamos ver, mano Vem alguma mais raro, mais raro Opa, opa, chegou a bugar? Ué, ué O que veio que eu não vi? Ah, mano, fala sério Será que veio alguma coisa boa? Só sei que a gente já completou nossa missão Ah, tá Ah, não Ah, esse aqui já está equipado Será que a gente consegue transformar Esse com esse Com esse junto? Será que tem como? Ué Aqui, fuse Será que isso aqui? Vamos ver se vai dar certo É, deu Aparentemente deu certo Bom, temos 3 aqui comigo Então vamos aqui completar mais uma vez essa missão E agora eu preciso coletar 10 mil moedas Cara, isso é um absurdo Que é, cara Onde que a gente vai conseguir essa quantidade de moedas? Vou deixar batendo Ah, até que está rápido, cara Eu pensei que ia estar mais devagar Beleza Só que nessa brincadeira a gente já conseguiu cerca de 500 novamente Vamos tentar derrotar isso aqui Beleza Conseguimos bastante moeda também E aqui em cima aparentemente temos alguns ninjas mais fortes, né? E bom, o melhor método pra gente poder conseguir essa quantidade aí de moedas É basicamente lutando contra isso aqui Que é o mais forte Vai demorar um pouquinho? Vai Mas a gente precisa treinar também Beleza Mais um pouquinho Ataque final agora pra finalizar esse monstro Perfeito Vamos ver a quantidade de moedas Ó, cerca de 5 mil praticamente Conseguimos itens aqui na nossa mochila também Basicamente eu não sei muito bem pra que que serve isso aqui Beleza Falta um pouquinho Falta só mais 400 de vida A gente consegue derrotá-lo Ataque especial pra finalizar E a gente vai conseguir o total de 4 De mais 4 mil, eu acho E agora conseguimos finalizar ele novamente Conseguimos cerca de 10 mil aqui que precisavam nos coletar E agora basta a gente continuar a nossa missão Que é basicamente conseguir um ajudante mais forte Prontinho, completamos a missão E aqui já podemos pegar mais missões, né, no caso E aqui, pelo que eu tô percebendo Nesse mundo aqui já é um pouquinho mais diferente 500 pra gente poder abrir um, mano Espero que venha algum bom Pelo amor de Deus Ah, veio um nível 10 Tá bom Mas vamos continuar abrindo Vamos ver Nível 12 também Mesmo personagem Cara, veio um raro Vem um raro Opa, melhorou um pouco Agora Ah, mano, fala sério E a última aqui que a gente vai poder abrir no momento Veio uma Marine E se eu fundir todo mundo aqui que eu acabei de conseguir Será que vai dar bom? Bom, vai dar 22 de dano esse aqui Estamos aqui atacando esse marinheiro 2 E eu acho que a gente vai conseguir bastante moeda Prontinho Conseguimos mais 2.100, né Basicamente E com esses 2.100 aqui Eu vou fazer o seguinte Eu acho que lá em cima tem mais opções pra gente poder explorar, né Nesse local Eu não tinha seguido Ah, lá tem outro chefão também Entendi Mas calma Calma que a gente ainda precisa isso aqui, cara A gente precisa conseguir um bom aqui Pra gente poder Ah, mano, fala sério Mais um desse Vou tentar abrir mais uma vez Ah, level 14 Cara, sinceramente A gente não vai conseguir esse de 4%, cara É Pelo visto não vai dar certo Vamos lá A última É Realmente não vai dar certo Isso aqui dá 19 de dano Deixa eu ver Dá 20 20 de dano Se eu juntar isso aqui Fuse 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 Vamos ver É, basicamente não fez tanta mudança não Prontinho Agora melhoramos um pouquinho aqui a nossa defesa O ataque também E agora temos a possibilidade de tirar mais dano Só que antes disso Já que a gente tem alguns ninjas melhores Agora a gente pode voltar aqui pra essa terra Pra poder adquirir mais poderes, né Beleza Após conseguir bastante moeda Vamos voltar aqui para o Perid Town E aqui a gente já pode conseguir outras coisas Como por exemplo Reparar ali a Magical Tree, né Vamos reparar aqui Prontinho E agora vamos entrar aqui pra ver o que que tem de novidade aqui nesse local Ué, essa aqui é o começo? O que que tá pedindo pra mim vir por aqui? Talentes 10 mil Que isso? Hero Quirx? Que isso? Será que Champion Vamos selecionar esse aqui Vamos lá Vamos ver o que que isso aqui vai fazer Será que isso aqui vai mudar a habilidade? Ah, eu acho que altera uma habilidade Ah, interessante Então se eu colocar isso aqui E qualquer um outro também A gente consegue, ó Coletor Ou seja, vai coletar a moeda Se eu não me engano Agora esse aqui também Vamos colocar outro também Vamos ver o que que vai vir Gênios Olha só que maravilha E agora vamos colocar por último O nosso mais forte Só que antes de colocar no mais forte A gente precisa sair desse local aqui E vamos tentar fazer uma fusão aqui Então agora vamos vir aqui Vamos selecionar isso aqui Pra gente ver qual que a gente vai conseguir E veio o Rich Ou seja Será que vai multiplicar a moeda? O Rich é rico E agora é só voltar aqui novamente Com mais moedas, né Obviamente E agora a gente pode fazer mais uma vez o Quirk Selecionar um aqui E vamos lá Vamos ver o que que vai vir Rich 1 E agora eu preciso reparar os talentos também E agora eu preciso fazer dois reruns de talento O primeiro vai ser esse aqui É, não foi uma boa ideia E o segundo vai ser esse aqui Opa, melhorou Melhorou Nossa, 96 Beleza, vamos fazer o rerun aqui Nota C Vamos ver se vai conseguir uma nota boa C, A, D, B É, tá bom Vamos ver esse aqui B, opa, opa, opa Que isso Muito bem Agora eu preciso conseguir um espírito ali, né Agora eu vou ver aonde que eu faço isso Então agora vamos fazer o teste ali De como que deve estar saindo agora as moedas, né Ou pelo menos os nossos danos Bom, basicamente eu preciso ir pra outro local aqui que tá mirando Ah, encontrei Era pra encontrar o gato aqui Encontrei ele Depois de completar essas missõezinhas, cara Agora a gente tem que voltar pra lá novamente Pelo que eu tô entendendo aqui A gente vai ter que tentar encontrar um rank S Só que vai ser difícil, cara Eu não tô conseguindo chegar F, B, F, mano Só horrível Vamos lá, peraí Deixa eu sair daqui Vamos lá Meu Deus do céu Olha isso, cara Opa, finalmente Aqui, ó Damage S Vou aproveitar que eu tenho esses 9 mil aqui Vou abrir tudo disso aqui Até vir alguma coisa boa Não é possível, cara Tem que vir alguma coisa boa, cara Vamos ver, vamos ver Vem, 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 mano Furinho novamente Caraca, mano Eu tô sentindo que não vai funcionar, mano Não tem jeito Só tá vindo esse furinho aqui Mas não tá vindo nenhum raro, mano Ó, marine novamente O mais raro que tá vindo é marine Throw shot de novo Já abri tanto, cara Que chegou a bugar aqui, ó Não tá aparecendo mais nada agora Vamos ver, ó Se veio alguma sorte Pelo visto não vai ser hoje Tchau, tchau Tchau, tchau